Bom dia, queridos! A paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde vocês já sabem que todos os dias, às seis horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração, para estar abençoando a sua vida, o seu dia. E coisa boa é nós levantarmos pela manhã, já recebermos uma palavra que venha edificar o nosso espírito, não é verdade? Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus, seja essa uma palavra de exortação, uma palavra de libertação, seja qual for o propósito da palavra, ela sempre vai nos edificar, nos consolar e nos levar a um direcionamento melhor na presença de Deus. Então, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa manhã fantástica. Pai, muito obrigado. Obrigado por que nós dormimos, obrigado por que nós despertamos, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e nós queremos louvar o teu nome nessa manhã, dizer que o Senhor é grande, dizer que não existe Deus além de ti, te agradecemos pelo ar que respiramos, pelo fôlego, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que ela venha ouvir a tua voz, que o Senhor fale com ela nesse momento. Abençoa cada inscrito, intercessor, colaborador, cada membro desse canal que sempre nos ajuda a continuar compartilhando a tua palavra nessas redes. Fala conosco a Deus, no nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus, como é bom estarmos juntos mais uma vez aqui pela manhã. E você que ama a palavra do Senhor, já chega aqui dando like no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, não tem problema, você pode voltar às 6 da manhã, às 8 horas da noite, que sempre tem pelo menos 2 vídeos por dia. Tem mês que a gente está postando 3 vídeos por dia, mas no mínimo vai ter pelo menos 1 pela manhã, 1 pela noite para abençoar você. Beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 13, eu quero ficar apenas com 3 versículos, que é o versículo 10, o 11 e o 12. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o verso 10, 11 e o 12. Ensinava no sábado, em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava encurvada e não podia de moda algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Até aqui, eu li do versículo 10 até o versículo 14, até o 14, não, até o 13, do 10 ao 13, do capítulo 13 de Lucas, está certo? Esse texto aqui, ele fala a respeito da cura de uma mulher que estava paralítica. Ela é conhecida também como uma mulher encurvada. Esse texto mostra o milagre que aconteceu nessa mulher, que andava 18 anos encurvada. Ela está em uma sinagoga, Jesus está ensinando ali naquele momento. E você vai ver, no meio do ensino, no meio do processo que Jesus está aplicando a palavra, ele resolve virar para essa mulher e liberar uma palavra de cura para ela, uma palavra de milagre para ela, uma palavra de restauração para ela. Quando o Senhor a vê, a chama e diz, mulher, está livre da sua enfermidade. Ele coloca as mãos sobre ela e logo ela se endireita e começa a glorificar a Deus. É interessante a forma como Jesus trabalhava, ele se manifestava. Ele está ensinando e no meio do processo que a palavra é pregada, ele vai curar também alguém que está enfermo ali. Ao mesmo tempo que ele prega, que ele ensina, ele ministra a cura para a vida de alguém que está doente no meio daquela sinagoga ou no meio daquelas pessoas. Enquanto ele ensina, ele está manifestando também o seu poder. Da mesma forma que enquanto você recebe a palavra, Jesus tem o poder de curar você onde você está. Da mesma forma que enquanto eu libero uma palavra para a tua vida, Jesus tem o poder de repreender as enfermidades, de repreender os demônios, de curar você de todo tipo de mal que você está vivendo. Assim como essa mulher que estava no lugar onde Jesus está. Isso traz para mim algumas lições dentro desse texto. Primeiro, quando o texto diz que Jesus estava ensinando no sábado numa cidade de sinagogas e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Perceba, essa mulher, ela está em um local onde Jesus está presente. E é por causa disso que ela vai ser curada da sua enfermidade. Se ela ficasse apenas em outro local, vivesse em outra região, certamente ela não poderia ser curada da sua enfermidade. Só que você vai perceber que ela está no local que Jesus está. E por estar no local que Jesus está, ela encontra uma oportunidade de ser curada. Se ela estivesse na rua, se ela estivesse em outro ambiente que Jesus não estava, ela não poderia ser restaurada desse problema. Por isso que nós precisamos estar no mesmo lugar onde Jesus está. Você precisa se aproximar de Cristo. Às vezes você tem um problema, mas você não busca a Deus. Às vezes você está passando por uma guerra muito grande, mas você não se entrega para Cristo. Às vezes você já procurou homens, já procurou médicos, já procurou tanta coisa, mas ainda não procurou Cristo para a sua vida. E é só Ele que tem o poder de resolver os seus problemas. Somente Jesus tem a cura que você precisa. Somente Jesus tem a paz que você precisa. Somente Jesus tem a solução que você precisa. A grande questão é que você precisa estar no lugar que Jesus está. Você tem que se aproximar dEle. E você tem que sair dos ambientes que possam te afastar dEle. Que você tem necessidade? Eu sei. Que você tem um problema? Eu sei. Que você precisa de um milagre? Eu sei. A questão é, você está se aproximando de Jesus? Você está indo para o mesmo lugar que Jesus está? Você está construindo um relacionamento com Cristo? Porque se essa mulher não estivesse nesse ambiente onde Jesus estava, ela não seria curada. O problema é que às vezes você está andando em ambientes que estão te afastando de Cristo. Você está pisando em lugares que mais está te distanciando do que te aproximando de Jesus. Procure estar em lugares, em ambientes, em amizades, em relacionamentos, na vida de pessoas que possam te aproximar de Cristo. Anda com gente que te leva para perto de Jesus. Porque se ela não estivesse aqui nesse ambiente, não estivesse perto de Jesus, ela não seria curada. Jesus está num dia de sábado, Ele está ensinando, está ali uma mulher que está há 18 anos e andava encurvada. Ela está com 18 anos com essa enfermidade. 18 anos andando encurvada. Uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e já há 18 anos estava andando encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Ou seja, não tem solução para o problema dela. Ela não encontra cura para o problema dela. Ela não consegue se endireitar. Ela não tem recursos para resolver esse problema. Ela está há 18 anos sofrendo. E ninguém consegue resolver o sofrimento que ela está sentindo. Porque existem coisas que só Jesus tem poder de fazer. Tem coisa que o médico não vai fazer. Tem coisa que o homem não vai fazer. Tem coisa que as autoridades não vão fazer. Tem coisas que somente Cristo tem o poder de fazer. Somente Jesus tem o poder de fazer milagre. Somente Cristo tem o poder de realizar aquilo que os homens não podem fazer. Por isso que eu preciso entender que aquilo que me cabe, aquilo que cabe a mim fazer, eu tenho o que fazer. E Deus não vai fazer por mim o que eu tenho o poder de fazer. Deus só faz quando eu não tenho mais condições de fazer. Quando os meus recursos se acabam, quando o homem diz que não tem jeito, quando o diagnóstico diz que é impossível, quando tudo diz que não, é nesse momento que Jesus vai se manifestar. Por quê? Porque Cristo não se manifesta em tempos onde tudo é possível. Cristo não se manifesta em tempos onde eu posso fazer. Cristo só se manifesta no impossível. Ele só trabalha no sobrenatural. Ele só trabalha no impossível. Ele só trabalha quando o homem diz não tem jeito, não tem cura, não tem como. É nesse momento que Jesus desce para se manifestar. Talvez você está ouvindo essa palavra e está dizendo eu estou com um problema que é impossível de resolver. Eu estou com uma situação que eu já tentei de todas as formas. ninguém me ajudou, ninguém pôde me ajudar, os médicos disseram que não tem cura. Sabe, não tem ninguém que possa resolver o meu problema. É nesse momento que Deus tem o poder de fazer. Porque Deus só entra quando para você já é impossível. Deus só se manifesta quando todos os seus recursos estão esgotados. Já esgotou todos os recursos? Já está impossível? Não tem mais jeito? Então te prepara. é solução para Deus. Deus tem poder de resolver. Essa causa está na mão de Deus. Deus pode entrar e resolver o problema que você está passando. A solução ela está na mão de Deus. Essa mulher está 18 anos enferma. 18 anos sofrendo. Incurvada. Não podia de moda algum endireitar-se. E vendo a Jesus chamou-a a si. É lindo, né? E vendo a Jesus chamou-a. Jesus vê e chama. Quando Jesus vê Jesus já está identificando o tempo que essa mulher está nesse processo. Quando Jesus vê Jesus já está identificando o período que essa mulher está sofrendo. Jesus não é alguém que é pego de surpresa dentro da sinagoga porque está olhando uma mulher que está enferma. Jesus olha para ela percebe que o que ela tem é impossível. Percebe que ela já está há muitos anos sofrendo com aquela enfermidade. Ele deseja curá-la tirar ela daquele peso de enfermidade que já estava 18 anos ferindo e machucando a vida dessa mulher. Talvez você tenha um problema que já são 18 anos e você não tem paz. Já são 18 anos e não tem cura. Já são 18 anos e você não encontra a solução. Só que Jesus está vendo tudo o que você está passando. Jesus não é alguém que fica ausente das suas dores e ele não deseja se manifestar na sua vida. É claro que não. Ele é alguém que está presente. Ele é alguém que te ama e quer resolver o seu problema. Quer trazer cura para você. que é trazer paz para a tua alma. Ela está 18 anos sofrendo e quando Jesus olha para ela Jesus tem um desejo de curar aquela mulher. Agora você percebe que se ela não vai até Jesus ela não seria curada. Às vezes você está 18 anos sofrendo você quer a cura de Cristo mas você não se posiciona. Como é que você vai receber algo de Cristo se não tem um posicionamento? Da mesma forma como aquela mulher iria receber se ela não tivesse um posicionamento de ir para o lugar onde Jesus estava. Eu preciso me posicionar porque a minha atitude vai mobilizar vai movimentar um milagre para a minha vida e para a minha casa. Então eu preciso ter uma atitude para receber o milagre para receber a cura para receber a manifestação de Deus sobre a minha vida. Entende? É um posicionamento necessário para que coisas começam a mudar na minha vida. Jesus está vendo Jesus vê tanto que decide chamá-la. Jesus chama e o texto diz que após Jesus ver e Jesus chamar ele vai dizer mulher está livre da tua enfermidade. Ele está profetizando liberdade para essa mulher. Porque talvez você olha no texto e você está vendo uma mulher que está doente enferma e você não sabe quanto tempo esse sofrimento está causando na alma dela porque apesar que a Bíblia diz que ela estava 18 anos com essa doença com certeza esse problema também estava atingindo o psicológico dela a alma dela a mente dela são muitos anos sofrendo Jesus olha para ela e diz seja livre seja livre desse peso seja livre dessa dor seja livre dessa doença seja livre desse julgo emocional que durante muito tempo está desgraçando a sua vida sabe eu não sei quanto tempo esse processo está te machucando quanto tempo esse julgo está sobre a sua vida sobre a sua casa mas seja livre nessa manhã seja liberto nessa manhã seja curado nessa manhã seja tratado por Deus nessa manhã seja transformado pelo poder dessa palavra aí o texto diz que Jesus colocou as mãos sobre ela e logo endireitou gente isso aqui é fantástico porque isso aqui quebra todo tipo de lógica uma mulher que viveu pelo menos uns 18 anos encurvada você concorda comigo que ela é precisar de mais alguns anos se fosse de maneira normal para fazer uma fisioterapia para trabalhar a sua estrutura para tentar ter uma melhora tem gente que fica 3, 4, 5, 6 anos e olhe lá para tentar ter uma vida normal só que o texto diz que quando Jesus toca diz assim e logo se endireitou pois as mãos sobre ela e logo se endireitou ou seja instantaneamente depois que Jesus toca volta tudo para o lugar não depois que Jesus toca acontece tudo muito rápido porque as vezes você está 18 anos sofrendo e está dizendo assim são 18 anos nessa enfermidade perdi minha mocidade perdi a adolescência perdi minha juventude por causa de algo que eu vivi por causa de algo que eu passei mas depois que Jesus te tocar você vai perceber que as coisas serão instantâneas e ele vai fazer você viver um novo tempo e no lugar da sua vergonha ele vai trazer honra e no lugar da desonra ele prepara um tempo de exaltação para você você só precisa crer que basta um toque dele e tudo vai mudar sobre a sua vida depois que Jesus toca nela a Bíblia diz que ela glorificava ao Senhor é isso que Deus vai fazer Deus vai fazer algo tão grande sobre a sua vida Deus vai fazer algo tão tremendo sobre a tua casa que você vai dar um culto em ação de graça pelo milagre que ele vai fazer Deus vai fazer algo tão poderoso na vida dos teus filhos do teu pai da sua esposa do seu marido Deus vai fazer algo tão poderoso na sua família que você vai glorificar a Deus durante muito tempo você vai dizer foi Deus que me curou foi Deus que me salvou foi Deus que me libertou foi Deus que mudou Ele tem o poder de fazer todas as coisas depois que Ele tocar você vai ver a manifestação do poder dEle sendo derramado sobre a sua vida você recebe essa palavra Deus está falando contigo nessa mensagem então coloca aqui nos comentários eu recebo essa palavra eu creio no poder dessa palavra eu recebo a cura para minha vida eu recebo um milagre para minha vida eu creio no poder de Deus eu creio que basta o toque dEle e a enfermidade sai da minha vida eu creio que basta uma palavra dEle e eu serei curado eu serei transformado não importa o tempo do processo não importa quanto tempo você está em guerra não importa quantos anos isso está te perseguindo é uma angústia é uma tristeza é uma enfermidade que durante muito tempo está tentando destruir a tua mente mas a mão de Deus te toca nessa manhã a mão de Deus te cura nessa manhã a mão de Deus traz alívio e o mesmo Jesus que disse para essa mulher ele está dizendo para você seja livre seja livre do pecado seja livre do jugo do jugo da enfermidade do peso da enfermidade seja liberto pelo poder dessa palavra em nome de Jesus muito obrigado pai pela tua palavra palavra que tem cura palavra que tem vida palavra que nos liberta nós ouvimos a tua voz e cremos que o Senhor tem preparado grandes coisas sobre a nossa vida abençoe a vida dessa pessoa que o Senhor venha conceder a ela um dia extraordinário na tua presença e que ela experimente coisas poderosas em ti eu abençoo o dia dela profetizando toda sorte de bênção no nome de Jesus amém e amém glória a Deus querido que bom que você ficou aqui até o final desse vídeo rapaz Deus falou poderosamente com a gente concorda? ouviu essa palavra Deus falou com você você concorda que tem mais gente que precisa ouvir essa palavra então compartilha com alguém aqui embaixo tem como se fosse uma setinha torta clica nessa setinha compartilha com um amigo com um colega alguém da tua família algum parente manda pra todo mundo pra que mais pessoas sejam identificadas compartilha no teu Instagram no teu WhatsApp no teu Facebook manda pra geral no teu Telegram pra que muita gente receba a palavra através desse canal que tem abençoado muitas vidas tá certo? se você quiser ser membro desse canal aqui embaixo em azul tá escrito seja membro clica nele e você vai ser um intercessor do nosso ministério vai receber um conteúdo exclusivo vai poder participar das lives ao vivo comigo tendo prioridade nas respostas e se você de repente pô pastor não quero ser membro mas eu queria ser um colaborador queria ajudar Mãe de Paz tem sido bênção pra mim tem me ajudado muito os devocionais tem identificado a minha vida e eu queria colaborar com o seu ministério aqui na descrição desse vídeo tem também o número da nossa conta e você vai poder estar nos ajudando a continuar divulgando a palavra do Senhor na internet beleza? Deus abençoe sua vida sua casa e creia que basta apenas uma palavra dele basta um toque dele e tudo muda na tua vida não importa se você tem 15 anos 18 anos com problema 20 anos na mesma luta Deus tem o poder de restaurar de transformar e de fazer um milagre o que é impossível está pra Deus o que é possível estão pros homens mas o que é impossível está pra Deus deixa Deus fazer ele está no controle de tudo e tem o melhor pra tua vida até amanhã Deus te abençoe e fica na paz